É isso aí pessoal, só tenho que agradecer a Deus Estamos saindo daqui de Caruaru, Pernambuco, até o Juazeiro do Norte E a caminhada é essa aí pessoal, em cada ponto de cidade a gente vai estar postando pequenos vídeos e fotos Na nossa bandeira de Pernambuco Graças a Deus, eu fui agraciado por Deus E hoje, dia 7, estou pagando minha promessa com o meu guerreiro antes Valeu pessoal, me segue lá no Instagram, Josivaldo Barbeiro Bom dia pessoal, estamos aí fazendo aí nossa caminhada ao Juazeiro do Norte Só tenho que agradecer primeiro a mente a Deus Segundo a todo mundo, a nossa amiga aqui de Farda, meu irmão Denilson Só tenho que agradecer a Deus e siga lá no meu Instagram, Anderson Motoboy Oficial Obrigado pessoal, vamos embora Valeu pessoal